Pai, minha tristeza Pai, minha tristeza Sem ele não papai Não papai Só tristeza Me colhe aqui Não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Mas se ele voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos Peixinhos O sol não tá no mar Do que os vejinhos Que darem na sua boca Dentro dos meus braços Abraços são De ser milhão Abraços até calado assim Calado assim Calado assim Abraços sem ter gino Sem carinho sem ter fim Que pra catar com esse negócio Pai, minha tristeza Pai, minha tristeza Diz a ele que Sem ele não pode ser Diz-lhe numa prece Que ele regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade Que a realidade Que Sem ele não papai Sem ele não papai Não papai Só tristeza Me colhe aqui Que não sai de mim 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 Mas se ele voltar Se ele voltar Se ele voltar Que coisa linda Que coisa louca Que coisa louca Pois há menos peixinhos Se ela não adora Do que os peixinhos Que arem na sua boca Não sai de mim Dentro dos meus braços Os abraços são Disse Me alça Abraços Eu tentava assim Calava assim Pulava assim Abraços Sem peixinhos E carinhos Sem ter fim Que pra acabar com seu negócio De você Viver sem mim Mudar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Thank you very much. Thank you.